Destaques finais do Jornal da Manhã, começando do Rio de Janeiro, Carlos Andreasa. Queridos amigos do Jornal da Manhã, no destaque final de hoje eu vou insistir na questão venezuelana para fazer um elogio ao Brasil, à postura brasileira em relação à crise do nosso vizinho. A palavra é prudência. O governo brasileiro tem se mostrado prudente, apoiando a ajuda humanitária, dando suporte à ajuda humanitária, manifestando preocupação com os venezuelanos, investindo no Grupo de Lima, solução diplomática, tudo muito bem. É porque é preciso reconhecer, os militares brasileiros sabem disso, a natureza da vida na zona de fronteira. Não existe uma linha objetiva, um muro separando os dois países, Venezuela e Brasil, não? As pessoas ali, em Roraima especialmente, vivem em regime de comunidade, como se não houvesse fronteira, como se não houvesse limites. As regiões de fronteira são assim geralmente. Vem e vai comércios integrados. No caso do Brasil, no caso de Roraima, dependência quase absoluta de energia fornecida pela Venezuela. De modo que um acirramento, inclusive com possibilidades militares, seria terrível para a população brasileira naquela localidade. É a última solução, algo em que jamais pensar. Portanto, calma, prudência, cuidado. Cuidado com os brasileiros, com os brasileiros que vivem na fronteira. Conversar, dialogar, negociar, o governo ditatorial de Maduro está pela hora da morte. Não há por que o Brasil ceder a pressões, inclusive internas, para demonstração de força militar. Bola no chão, a diplomacia prevalece, a estratégia é correta, está de parabéns o governo brasileiro. Não deixe a fervura subir. Bom dia a todos. Eu não sei. Eu não sei.